Gente, sobre a antecipação do pagamento do 13º salário do INSS. Muitos questionamentos nas minhas redes sociais sobre esse tema. E, evidentemente, sempre que vocês demonstram interesse em algum tema aqui no canal, nós temos que produzir esse conteúdo. Afinal de contas, nós produzimos conteúdos aqui para ter o engajamento com vocês. Então, se vocês me questionam sobre determinado assunto, eu vou, na medida do possível, tentar produzir algo a respeito disso. E eu tenho recebido, percebi ultimamente, muitas perguntas sobre o 13º salário do INSS. Vejam, pessoal, nos últimos anos, tem sido praxe a antecipação, o adiantamento do pagamento do 13º do INSS para aposentados e pensionistas. Entretanto, no governo atual, e eu já disse isso em outras oportunidades, nós não percebemos nenhuma inclinação por parte da equipe do atual governo de que isso irá acontecer este ano. É fato que no governo anterior e até mesmo no antecessor dele, nós tivemos a antecipação do pagamento do 13º salário do INSS. Neste ano, nós não tivemos ainda essa sinalização por parte do governo. E por isso que nós vamos repercutir essa informação agora no sentido de explicar o seguinte. Só para que vocês entendam e para ficar registrado aqui também na internet. O 13º salário do INSS, e aqui eu fiz um pequeno resumo para vocês, tá? É pago ao segurado e ao dependente que durante o ano recebeu auxílio por incapacidade temporária, que é o novo nome do auxílio doença, auxílio acidente, aposentadorias, salário maternidade, pensão por morte e auxílio reclusão. Todas essas pessoas têm direito ao pagamento do 13º salário do INSS. Esse benefício, ele é calculado da mesma forma que o 13º salário dos demais trabalhadores. E tem como base o valor da renda mensal do benefício do mês de dezembro de cada ano. É o valor do benefício, o valor total do benefício do mês de dezembro é a base para o governo ter um valor exato do pagamento do 13º salário. Eu digo isso porque nós sabemos que no INSS tem várias faixas salariais. Pessoas que recebem um salário mínimo, um pouco a mais, até o teto da previdência social. E aí pode haver esse questionamento. Por que você está explicando isso, Walter? Porque o valor que vai servir como base para o seu pagamento vai ser aquele que você recebe no mês de dezembro. E de acordo com o regulamento da previdência social, que é a norma que disciplina o pagamento do 13º para aposentados e pensionistas, da forma que está, o governo pode adotar essa medida por meio de diversas formas. O que nós vamos repercutir é o que está no regulamento da previdência social, que é um decreto federal. A saber, o decreto número 3.048 de 99, tiveram depois outros decretos que alteraram o regulamento da previdência social, mas a essência foi mantida. E da forma que está, a primeira parcela, que corresponde a 50% do valor do benefício, será paga, ou seja, será devido no mês de agosto deste ano. E será paga, por óbvio, juntamente com o benefício do mês de agosto. Então você vai receber o seu benefício normal e mais a metade, 50% do valor do 13º salário. E a segunda parcela no mês de novembro, que é o restante. A informação oficial, portanto, é essa. Não temos, até o momento do fechamento desta gravação, nenhuma inclinação, como eu disse, por parte do governo federal, de que haverá a antecipação do pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS. Walter, por que o governo anterior antecipou e esse, pelo que nós estamos percebendo, não irá antecipar? Vai ser o pagamento normal. Só para repetir, vamos lá? Primeira parcela em agosto, segunda parcela em novembro. É o que está na lei. Veja, nos últimos anos, saímos de um governo que teve todo aquele problema com o impeachment da ex-presidente Dilma, e aí entrou o governo Michel Temer. O Brasil estava em crise econômica, e aí, na sequência, nós tivemos a pandemia que foi do último governo que saiu. Nas duas situações, os governos anteriores fizeram isso, como uma medida econômica, para injetar dinheiro na economia. Mas a praxe é de que isso aconteça da forma que foi estipulada pelo governo. Teve estudo para fazer isso. Por que do mês de agosto? Por que do mês de novembro? Certamente a equipe econômica passou essa orientação para que isso constasse uma norma e ficasse de forma permanente. Essas exceções de antecipação são medidas excepcionais que o governo faz para injetar dinheiro na economia. É importante a gente esclarecer isso, porque certamente haverá esse tipo de questionamento. Por que um faz e o outro não? Um é melhor que o outro? Não é isso. Não é isso. É que, naquele momento, nós estávamos passando por dificuldades financeiras, por conta do problema de governos que tivemos e, na sequência, nós tivemos o problema da pandemia. Então, salvo engano, o ex-presidente Bolsonaro antecipou o pagamento do 13º para aposentados e pensionistas por três anos. O Temer parece que fez por dois e todo o período dele fez essa antecipação. E aí as pessoas acabaram o quê, gente? Se acostumando com essa antecipação. É até compreensível que vocês façam esse tipo de questionamento se vai haver ou não a antecipação este ano. Mas o fato é que, até o momento, nós não temos essa inclinação, essa sinalização por parte da equipe econômica do atual governo de que tenhamos a antecipação do pagamento do 13º para aposentados e pensionistas. Vocês conseguiram entender o que eu expliquei até aqui? Porque são muitas as mensagens. Notadamente lá no meu Instagram, arroba professor Walter dos Santos. Muitas pessoas me mandando lá no privado se vai haver, se eu sei alguma coisa. Agora, em minutos, antes de iniciar aqui a gravação, eu recebi uma mensagem de uma senhora perguntando se eu sabia alguma coisa sobre a antecipação do 13º para aposentados e pensionistas. E eu disse não. É aquela informação que eu já passei anteriormente. E ela falou que seria interessante se eu gravar um vídeo. Aqui está. Vocês estão assistindo agora. Perfeito? Repercuta aí abaixo nos comentários o seu entendimento sobre esse tema. E aproveito a oportunidade para te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, a fim de que você seja avisado todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como foi o caso do tema que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixe o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação. Olá, eu quero falar com você, aposentado, pensionista, beneficiário do INSS em geral. Essa semana nós tivemos muitas notícias relacionadas ao INSS, aumento de salário, taxa de juros caindo, enfim, uma série de coisas. Mas o que talvez você não saiba é que você pode estar sofrendo abuso no seu pagamento, em taxas de juros nos seus empréstimos pessoais, consignados, produtos que você não contratou ou até mesmo empréstimos que você não contratou. E eu, Thaís, CEO do Copa, venho te fazer um convite. Entre em contato com a minha equipe especializada e peça a revisão dos seus contratos bancários. Aqui a gente tem expertise com a nossa assessoria e a gente consegue alinhar toda a sua vida financeira. Viu o que tem de abuso, enfim, tudo para que a gente possa te ajudar. Obrigado.